E aí galera, programa Na Moral bombando, todo sábado 6 e meia da tarde na TV Santa Cecília, em mais 19 horários, tanto na Santa Cecília TV, quanto na TV Conte Santos, São Vicente, Praia Grande, ou seja, o litoral inteiro, 20 programas por semana, isso mesmo. Se liga que tem no programa dessa semana, fui testar a DL1000 da Suzuki, do Casarão Moto, se liga. Acabei de chegar do teste de drive, meu irmão, animal, ficou a moto assim, rodeada de gente, as pessoas perguntando aqui, ó. Música Oi gente, eu sou a André Albuzeiro, estou aqui de novo no programa Na Moral com o X da Questão. E hoje o X da Questão é a escuta. Música 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 Música